Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Caxias Basquete perde a sexta partida consecutiva no NBB. Já a União Corinthians conseguiu parar sequência de derrotas. O projeto Lapidando Tenistas de Vacaria conquista inédito título no circuito de tênis gaúcho. E mais, vamos conhecer o projeto Padel Solidário. Bom dia! Na Liga Nacional de Basquetebol, o Caxias Basquete perde mais uma na competição. Já a União Corinthians conseguiu encerrar um ciclo de várias derrotas seguidas. Em jogo equilibrado do primeiro ao último minuto, a União Corinthians superou fora de casa o Fortaleza por 78 a 74. Uma vitória que finalizou uma sequência negativa de cinco revéses consecutivos no novo Basquete Brasil, o nome oficial da competição. Mais uma vez, o armador Sérvio de Djokovic foi o principal nome do time gaúcho, com 17 pontos, seis assistências e quatro rebotes. Na classificação, o União é o 11º colocado, agora com cinco vitórias e sete derrotas. Já o Caxias Basquete não conseguiu sair da crise de resultados. Ontem, perdeu para a Unifacisa, por 94 a 80, em Campina Grande e na Paraíba. Agora, são seis derrotas seguidas e oito no total desde o início da Liga. A equipe da Serra está no 14º lugar. Destaque entre os caxienses para o ala Léo Craveiro, que anotou 19 pontos e pegou seis rebotes. O número oito lamentou, após o jogo, o mau desempenho defensivo nos primeiros dois períodos. Eu acho que o que está faltando para nós é ajustar o primeiro e o segundo quarto, mais defesa forte para a gente, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. E jogar que nem a gente jogou o terceiro e o último quarto, para mim, foi bom, mesmo a gente ter perdido o último quarto, mas para mim foi bom, porque a gente marcou bem forte eles. Os representantes aqui do estado, no NBB, voltam à quadra já nesta sexta-feira, com troca de adversários de ontem. O Caxias Basquete vai encarar o Fortaleza, na capital do Ceará, enquanto o União Corinthians visita a Unifacisa. Os dois jogos vão começar às sete e meia da noite. E agora no TV Esportes a gente recebe a Fernanda Ferrão, que vai nos falar sobre o projeto Padel Solidário. Fernanda, me achará o projeto. Então, ele já chegou a muitas cidades, Novo Hamburgo, também Porto Alegre. Conta para a gente qual é a extensão dele e quantas pessoas são atendidas. Bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Então, super bom estar aqui, fico bem feliz, principalmente por poder divulgar um pouco desse trabalho que é feito pelo Instituto. O projeto hoje tem seis cidades que a gente atende, que é Bagé, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Camacuã e Uruguaiana. Tem mais uma cidade agora aqui, e Alegrete. E, então, nesse projeto participam em torno de 120 crianças. São aulas que se realizam em média duas vezes por semana. E a faixa etária é a partir de sete anos até os 14 e 15. É no contraturno escolar. Exatamente. No contraturno, a gente tem algumas parcerias, então, com ONGs de cidades locais, com algumas secretarias também que nos auxiliam. E uma das condições, um dos critérios para poder participar, então, desse projeto é que o aluno esteja frequentando as aulas, que tenha bom desempenho escolar. E, para isso, a gente conta também com os nossos assessores ali, dos assistentes sociais de cada cidade, que acompanham, então, para que as crianças frequentem as aulas. E se, por algum motivo, isso não acontece, a gente entra em contato para dar toda uma assistência. O projeto dá esse acompanhamento também, né? Que a gente sabe que o esporte com o estudo é aquela comunicação perfeita, né? Tem que estar as duas coisas agindo juntas. E conta para a gente, assim, o impacto na vida dessa gurizada, né? Que está também sendo incluída no esporte por meio do pádel. A gente tem várias situações, assim, que são muito bacanas, né? Mas tem uma em especial, que eu acho que é uma das que mais marcou, assim, o instituto e o projeto. Foi de uma das alunas que estava rodando na escola, né? E já estava, assim, meio desacreditada das notas. E aí entramos em contato com a escola, né? A pessoa que trabalha conosco em uma das cidades. E aí a professora, sabendo que ela participava do projeto, e ela ficou muito triste de saber que, se rodasse, ela não poderia mais participar. Então, a escola forneceu todo um atendimento separado para ela, uma prova nova. Ela estudou, né? E se saiu super bem, assim, no colégio. Então, para poder continuar com o projeto, o tamanho, né? O tamanho é a vontade dela e o gosto que surgiu pelo esporte, assim. Então, esse acho que é um dos casos que a gente acha que traz, retrata bem o que é o objetivo do instituto, né? O objetivo do pádel solidário. E conta para a gente, assim, a gurizada tem achado tranquilo praticar o pádel? É difícil? Como é que é também essa inclusão desse esporte, essa modalidade que, às vezes, as pessoas não conhecem tanto, acham que pode ser complicado, né? Bom, para começo, né? De conversa, eu sou suspeita porque eu sou uma padelista, né? Apaixonada. Jogo aqui em Porto Alegre, né? Um dos lugares aí que também trabalha conosco, com o Rogerinho, o professor Rogério, que dá aula aí para as meninas e para os meninos, né? Então, você já era uma apaixonada e foi alargando essa paixão. Já, já, entendi. Quis divulgar isso para outros, né? Porque eu acho que é um esporte que não é difícil, né? Ele não tem uma técnica tão rigorosa que nem tem um tênis, por exemplo. Mas ele é um esporte que ele agrega, né? Ele é um esporte social. São quatro pessoas, duas de cada lado da rede, né? E acho que ele desenvolve muitas habilidades, assim. Principalmente questões, assim, por exemplo, de responsabilidade, né? E de confiança. No padel, mesmo numa partida, num jogo oficial, não tem um juiz para contar os pontos, né? Então, assim, os quatro que estão em quadra têm que desenvolver uma parceria de confiança quando um diz o ponto é meu, o ponto é seu, né? Então, ele desenvolve muitas coisas. E não é um esporte difícil. Mas ele é pouco divulgado, né? Ele gostaria que ele fosse mais divulgado, né? Do que ele é, porque eu acho que ele traz muitos benefícios, assim. Então, o projeto tem também essa missão, né? Ele vai divulgando nessas cidades aí, que ele vai chegando também essa modalidade, entre... e vai fomentando também esse desejo, né? Falando nisso, para quem está nos assistindo, né? Ainda dá para se inscrever? Qual o pré-requisito, né? Para participar, além do desempenho escolar, né? Fernanda, que você já vinha falando para a gente. Então, a gente vai... A gente lança, normalmente, pelo Instituto, em torno de três cidades, né? Por ano. Ele é um projeto relativamente novo, né? O projeto do Pai do Solidário. Tem dois anos, né? Começou em 2021. Então, a gente seleciona as escolas, entra em contato com as... com as academias, enfim, que se dispõem a fazer essa parceria conosco. E aí a gente entra, então, com o processo de divulgação. Normalmente, como é que funciona, né? São adolescentes nessa faixa etária que eu te falei. A gente abre inscrições e aí o pessoal que nos auxilia nessa parte aí faz o processo todo de seleção, enfim, né? Mas, sendo um adolescente de 8 a 14 anos, né? Em situação mais de vulnerabilidade social, ele não é um projeto pago, né? Então, esse é um dos nossos critérios, né? Que possibilite o acesso para quem, naturalmente, não teria como chegar, né? Nessa atividade. Muita gente nos assistindo agora vai ir atrás também, né? Do projeto para buscar a sua vaga também. E o papel também da entidade, né? O Instituto Lins Ferrão, né? Qual a importância de desenvolver essas parcerias e também ter esse impacto para as cidades, né? Para a agorizada também aqui do Estado. O nosso Instituto, ele nasceu em 2019, né? E ele tem o foco dele é a geração de renda, capacitação profissional e inclusão, né? Então, é a possibilidade de trabalhar através desse, nesse caso, através do esporte, né? Levantar autoestima e que as pessoas possam se sentir participando de atividades que anteriormente não conseguiriam se não fosse dessa forma, né? Então, acho que ele é muito relevante nesse sentido, né? Os objetivos que a gente tem são esses. Obrigada, viu, Fernanda Ferrão, que é organizadora do projeto Padre, o Solidário. A gente deixa, então, esse recado, né? Para quem estiver nos assistindo aí já entrar o ano novo, né? E já começar... Se preparando. Exato. Demonstrando vontade aí, né? Isso, exatamente. Vontade de participar. Parabéns pelo trabalho e obrigada mais uma vez, tá? Um bom dia. Obrigada. Vamos esperar se o Francisco não vem participar hoje. Também, né? Ele já deve estar aqui com vontade de pádel também. Ah, maravilha. Obrigada, Fernanda. Obrigada. E após o Grand Prix no Japão, o Marcelo Casanova encerra a temporada em terceiro lugar no ranking mundial de judô paralímpico. O judoca do recreio da juventude finalizou a temporada internacional com a disputa do Grand Prix de Tóquio, no Japão. O atleta cachense terminou a competição no quinto lugar e top 3 na categoria até 90 quilos. Marcelo Casanova, que teve uma temporada de excelência conquistando títulos, incluindo o Parapan americano de Santiago, no Chile, no mês de novembro, do Parapan de Jovens, disputado na Colômbia, e a medalha de bronze nos Jogos Mundiais da Ibiza, disputados na Inglaterra. Na competição em Tóquio, Casanova somou três vitórias e perdeu duas lutas, incluindo a disputa do bronze contra o alemão Daniel Gohal. Marcelo Casanova agora foca suas atenções para a próxima temporada, onde terá três competições antes da confirmação de um lugar nos Jogos Paralímpicos de Paris de 2024. Para garantir a vaga pelo ranking, o judoca do recreio precisa estar entre os seis primeiros da categoria até a data limite da definição da linha de corte. E o projeto Lapidando Tenistas de Vacaria comemora um título inédito do Circuito de Tênis Gaúcho. Em 2023, o Lapidando Tenistas participou das três etapas pelas cidades do Rio Grande do Sul, somando um total de 400 inscrições e uma média de 10 pódios por etapa. Um feito histórico para o município e para um projeto social do interior do estado. Em 18 anos do circuito, apenas clubes de Porto Alegre haviam conquistado o título. O projeto atende crianças a partir dos oito anos de idade e visa a transformação social e o crescimento do atleta. Atualmente, 60 crianças e adolescentes participam da equipe competição, que é oriunda do projeto social Lapidando Cidadãos. Ele atende 950 crianças em cinco núcleos de atuação. Estamos muito felizes aqui em Vacaria com essa conquista no circuito Tênis Gaúcho. A equipe participou de 13 etapas que foram a todos os lugares do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Bagéia e Pelotas e conseguiram trazer para a Vacaria para o projeto Lapidando Cidadãos que tem apenas sete anos de existência esse título inédito para o interior gaúcho. É a primeira vez que uma cidade do interior gaúcho conquista esse título que todas as vezes os outros 20 anos foram de Porto Alegre. Então, esse é histórico para a gente por ser um projeto social, por ganhar esse título, por ser do interior e por isso toda essa comemoração, toda essa felicidade aqui para nós que idealizamos esse projeto há sete anos atrás tem esse marco aqui que é a conquista do circuito de tênis gaúcho. O circuito de tênis gaúcho é dividido em três etapas. O evento envolve e integra pessoas de todo o estado englobando atletas das categorias infanto-juvenil entre sete a dezoito anos. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.